Seja muito bem-vindo hoje no Arquivo, eu sou o Tony, e no vídeo de hoje a gente vai fazer a revisão do Dilophosaurus Legacy, da Mattel. Dilophosaurus é um gênero de dinossauro carnívoro, biped, neterópode, que viveu no início do período Jurássico, até porque faz sentido ele estar em Jurassic Park. E segundo pesquisas mais recentes, a aparência dele se assemelhava mais com isto, do que propriamente com o que a gente viu em Jurassic Park. Mas a gente não está aqui para falar de ciência, a gente está aqui para falar de Jurassic Park, e essa figura está muito bonita. Quem não morria de medo dessa maravilhosa, porém perigosa, adição ao Jurassic Park? E aqui vem ele, o nosso querido Dilophosaurus, da linha Legacy Collection, e essa figura é muito especial para mim, eu quis ele muito quando eu vi ele na lojinha lá em Londres, e eu vou explicar tudo isso para vocês. A embalagem dele é bastante simples, como as embalagens da linha Savage Strike e essas outras, tem aqui do lado o logo da franquia Jurassic World, informações sobre o brinquedo que a gente não lê. Eu achei legal que ele tem um buraco aqui, para se a pessoa quiser testar o mecanismo dele, depois eu vou mostrar para vocês. O plástico não atrapalha nem estragar a figura. E sem mais delongas, vamos libertar essa fera da caixa, que eu estou ansiosíssimo para ver ele. Pela primeira vez eu vi uma coisa diferente, ele tem um lacre, ele tem um lacre ali. Vamos ver como é que eu vou conseguir tirar isso. É, com o alicate não vai dar, gente. Vai ser na base do estilete mesmo. Aí, pronto. Libertamos a fera. E aqui vem ele, o nosso querido guspidor, né, como é chamado lá fora, o Spitter. E essa figura que eu tenho para falar para vocês, para já, ele é um repente, na verdade, né. Essa figura, ela já foi lançada outras vezes. Ele tem uma versão azul e tem uma versão branca também, né. E esse aqui é aquela figura. Ele não é o mesmo do pack da Claire. Aquele que vem com a Claire, ele é mais básico. Ele não tem algumas funcionalidades que esse aqui tem. E a gente vai começar falando dessas funcionalidades, né. Ele tem aqui, né, o DNA Code, né, o código DNA lá. Se vocês quiserem escanear, eu vou botar aqui mais pertinho. Se vocês quiserem estar escaneando aí para ter na coleção de vocês, eu não escaneio porque eu não uso. Além disso, ele tem aquela funcionalidade do colarinho dele, né, desse babado que ele tem no pescoço. Você move a cauda para cima e ele abre, né. Eu achei muito legal isso. E ele não abre só o leque, né. Ele abre a boca dele também, né. Essa funcionalidade muito boa, muito legal. Eu gostei bastante, né. Eu queria ter tido o branco, mas acabei não conseguindo ter. Mas tive esse aqui, né, que eu encontrei em Londres. E em questão de coloração, eu estou apaixonado por essa cor que ele tem. Por mais básica que ela seja, né. Eu sei que a Mattel erra muito, falta muita coisa aqui ainda para ele ficar muito bonito e mais fiel ao Jurassic Park. Mas eu gostei muito dessa coloração. Esse tom de verde mais escuro aqui, né. Aqui em cima. Que é como se fosse um verde acinzentado, né. Um verde bem escuro, né. Não vai até a parte da cauda como a gente gostaria que fosse. Mas pelo menos está aqui presente, né. Aqui na cabeça dele também você consegue ver os detalhes que ele tem, né, no olho, né. Com a pintura verde. E aqui no colarinho dele a gente tem esse tom que puxa mais para o amarelo, para o laranjado. E tem esses detalhes aqui como se fossem chamas, né. Que lembra também um pouco uma asa de uma borboleta. Algo bem orgânico, bem natural. Que é a coloração similar ao de Lofossauros Antigo, né. Que faz parte aí da franquia que muita gente ama. E ele quase nunca aparece, né. E de coloração é isso, né. Infelizmente ele não tem a patinha, as garras da patinha pintada. Mas isso eu vou solucionar depois, é claro, né. Ele não tem as garras da mão pintadas também, né. Não tem esse detalhe. Dentro da boca ele tem pintura, né. Ali nos dentes e na língua. O céu da boca também é parcialmente pintado. Tem lá um pouco de pintura no céu da boca. Não é grande coisa, mas pelo menos tem, né. O olho dele também está muito bem pintado, né. É um pontinho preto, né. Dentro de uma rodinha amarela. Mas está bem pintado. Não tem borrões. Os dentes também estão bem pintados. Até para o tamanho da figura não tem borrões, né. Não tem pintura fora do lugar. Gostei bastante, né. No avacalhão. E pronto, em relação à pintura é isso, né. E agora, sobre os detalhes da figura. Eu digo que essa escultura está muito bonita e bem feita. Você consegue ver uma variedade bem grande de escamas e detalhes, né. E pele rugosa. Que é característico do Dilophosaurus, né. A gente consegue ver bem nos closes de imagem dele. Como vocês podem ver, ele tem bastante detalhe de ranhura, de musculatura. Na pata dele, aqui, a gente tem bastante ranhura. Você quase não vê escamas, né. Eu achei isso muito legal, muito interessante, né. Eles optarem por fazer mais essa questão de pele, né. No Dilophosaurus. Ele tem ali as ranhurinhas da costela. Aqui atrás do babado dele, né. Do colarinho do pescoço. Bastante desenhos de nervuras, né. Coisas bem orgânicas, né. Que deixam com um realismo muito bom, né. Isso é bem bacana pra peça. A pata dele, também, aqui. A cabeça dele está muito bem esculpida. Eu gostei bastante. Tem aí variações de escamas no tegumento. A crista dupla, que é característico do animal em si. Não só do de Jurassic Park, mas do próprio animal. Ela tem essas ranhuras aqui, muito legais, né. E uma coisa que eu acho curiosa é que o Dilophosaurus e os raptores têm lábios. Mas o Tiranossauro não tem em Jurassic Park, né. Ele tem até umas escaminhas aqui ao redor da boca. Muito legal, muito bonito. Na minha opinião, a única coisa que estraga realmente esse Dilophosaurus é o fato dele ter esse enorme e grosseiro detalhe aqui no pescoço do mecanismo, né. Que é o mecanismo que abre o colarinho dele, né. Ele deixa essa parte do pescoço mais grosseira, né. Mais grossa, pra poder acomodar o mecanismo, né. Fazer o encaixe, querendo ou não, com uma cabeça de sapo bem achatada. Mas o efeito que isso dá é muito bom. É muito bem-vindo, né. Eu gosto bastante. Achei que ficou bem interessante. Outra coisa que eu não gostei muito foi esse recorte aqui na mandíbula, né. Na parte de baixo. A mandíbula, ela corre num aro. Ao invés dela abrir inteira, né, até o final aqui. Ela tem esse recorte aqui, né, aonde ela abre, né, pra fazer o efeito ali. Não gostei muito. Achei que podia ser um pouco melhor. Mas entre mortos e feridos salvaram-se todos. É uma figura que eu gostei bastante e que eu queria ter, né. Não é muito representativa do animal em si, né. É mais o Dilophosaurus mesmo de Jurassic Park. Vamos fazer algumas comparações, então. E para a nossa primeira comparação, eu trago aqui, é claro, o Dilophosaurus da Papo. Eu gosto muito desse Dilophosaurus aqui. Eu acho que eu nunca fiz review pra vocês a respeito dele. Deixa eu mostrar ele pra vocês aqui. Esse Dilophosaurus, ele é realmente baseado no animal real. Ele tem a escala dele e todos os detalhes, né. Incluindo as escamas, a crista, a lacuna subnarial aqui que ele tem. É completamente baseado no animal real. Mas o que eu achei muito legal a respeito disso é que os dois ficam assim, praticamente do mesmo tamanho, se você observar, né. De comprimento, de largura corporal também. Eles ficam assim, na mesma escala, no mesmo tamanho, né. A coloração do Tapapo é um pouco mais orgânica, né. Mais puxado pra um cinzento. Tem um toquezinho de laranja aqui em cima, né. Não é uma cor tão viva quanto a do Dilophosaurus da Mattel. Mas é uma cor bonita também, que eu gosto bastante, né. Pra outra comparação, eu trago uma figura que não aparece muito aqui no canal. Que é o Proceratus, né. Que eu transformei em Ornitolestes do Caminhando com Dinossauros. E eles têm o mesmo volume de tamanho, né. Em questão de comparação da figura, né. Em si, de tamanho. O meu Proceratus, eu alonguei a cauda, né. Pra transformar em Ornitolestes. E aí, agora você vê que eles ficam do mesmo comprimento, praticamente, né. Eles ficam muito similares juntos. E, praticamente, eles são do mesmo tipo de linha, né. Esse Proceratus era da linha de ataque. E o Dilophosaurus, né. No começo, o primeiro que apareceu também foi da linha de ataque. E pra uma última comparação, né. Já que eu quase nunca trago figuras da Collecta. Eu trouxe aqui o Alossaurus da Collecta. Pra vocês darem uma analisada nele, né. Os dois ficam também, praticamente, do mesmo tamanho. Assim como o Proceratus, né. A mesma questão ali, né. Só que o Dilophosaurus é muito mais volumoso, né. Tem o corpo muito mais preenchido do que o Alossaurus. O Alossaurus é bem magrinho, né. Esse Alossaurus da Collecta. Eu gosto bastante dele. E é isso, pessoal. Então é isso, Dino Amigo. Não se esquece de deixar o seu joinha, o seu like. E o seu comentário é sempre bem-vindo aqui embaixo, né. Dando a sua opinião. E, mais uma vez, eu vou falar pra vocês que falta muito pouco pra gente mandar o Anthony pra casa de alguém, né. Eu espero que seja a sua. Então não se esquece de participar do nosso sorteio. Falta aí bem pouco pra gente alcançar a meta. e sortear essa peça maravilhosa. Deixo meu abraço do fundo do coração pra vocês. E, dinossauros existem. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus